Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje nós vamos falar aqui sobre tatuagens com Sérgio Pizzani. E aí, Sérgio? E aí, galera? Fala, Edson, beleza? Sérgio, pra quem não conhece você e o seu trabalho, conta pra essa câmera daqui, ó, quem você é e o que você faz. Tudo bem, pessoal? Sou Sérgio Pizzani, sou tatuador há 30 anos. Sou proprietário de um estúdio de tatuagem chamado Tattoo You. Sérgio, o Tattoo You acho que hoje é um dos mais renomados estúdios aqui de São Paulo, né? O nome é gigante, né? Porra, a gente, na verdade, o Tattoo You, ele vem antes do Sérgio, né? Pode crer. O Tattoo You, ele começou bem antes, ele é de 79, começou em 79, foi o primeiro estúdio profissional. Eu fui aparecer no Tattoo You só em 95, né? E a semana agora ganhamos, semana passada ganhamos aquele prêmio My Best Brasil, o primeiro estúdio, o melhor estúdio de tatuagem. Caraca, velho. Que é votação do público, né? Caraca, que foda. É bem legal. E como é que é, você vê, você que tá tatuando desde quando? Puta, eu tatuo desde 93. 93. Já tô bem velho. Ó, de 93 pra cá já tem o quê? Já tem 30 anos já. Tem. Caramba. Vai fazer agora. Como que você vê que a tatuagem mudou nesses últimos 30 anos, assim? Nossa, cara, mudou muito, meu. E às vezes eu nem reconheço. Bom, quando eu comecei a tatuar, a primeira coisa que o pessoal precisa entender é que não tinha internet. Isso daí já é uma coisa enorme. Não tinha informação. Se você quisesse aprender qualquer coisa, era boca a boca. Ou então você comprava revistas gringas, assim, que vendia no aeroporto e tal. Custava 100 dólares, né? Uma revista. Nossa. E era muito difícil, eram pouquíssimos tatuadores, era tudo meio que, era tudo meio segredo, né? Você tatuar, era uma coisa muito underground, era assim, era agressivo, né? Não é glamuroso como hoje, né? E sem falar, assim, que tudo mudou, material mudou. As agulhas, nós fazíamos as agulhas. Tinha que queimar com isqueiro, não? Uma agulha assim? É, queimava pra abrir. Até hoje o pessoal abre, né? É. Mas você fabricava as agulhas. Caramba. Você pegava corda de guitarra, não tinha mercado de tatuagem, né? Então era tudo improvisado. Se você usasse agulha de costura, por exemplo, pra tatuar, ela estourava a pele. Então você tinha que pegar uma corda de guitarra, e que ela é mais flexível. E aí você cortava ela, molava uma por uma, depois você soldava, agulava numa haste e tal. Era um trampo total artesanal, assim. Além da tatuagem, você tinha que ser um bom artesão de fazer as agulhas, né? Hoje em dia é uma indústria milionária a tatuagem. Não, e acho que é a mesma questão de equipamento, né? Deve ter o acesso de equipamento hoje, que dá pra importar mais fácil, né? Tudo, não. Cara, você não sabe. O Brasil é berço da tatu, cara. O Brasil tem uns, assim, tem grandes artistas, mas o Brasil tem a maior indústria de materiais de tatuagem do mundo. É mesmo? É, ninguém, todo mundo acha que compra material gringo, mas às vezes o material é feito aqui no Brasil, lá em Uberaba, e vai pra lá, coloca um rótulo e volta pra cá. Caraca, que... É real, cara. Que bizarro. É, eles fabricam, é o único lugar do mundo que fabrica tudo que você imaginar. A gente tem grandes empresas, assim, cara. Tem a Electric Inc, tem a Corum, né? Que fazem máquinas, que é material de ponta, assim. Os gringos tão longe. Que irada. E o que você acha que ajudou, assim, no crescimento da popularização da tatuagem nesses últimos anos? Bom, o boom, mesmo, né, artistas, né, cara? Quando aparece um ator tatuado, quando aparece jogador de futebol tatuado, modelos, isso ajudou a popularizar muito a tatuagem. E agora popularizou até demais, eu acho. Não, hoje é, tá todo mundo tatuado. Aí você vai na praia, você olha, quem não tem tatu, né? Pô, é bizarro, né? Virou o oposto, né? É, exatamente, mesmo. Mas é legal, porque saiu do underground, né? O que a gente tinha era muito... Saiu, mas era legal naquela época. É mesmo? Puta, era legal pra caramba, porque nem todo mundo tinha tatuagem. Sabe o que acontece? É uma coisa, assim, que eu vou te falar. Tem muita gente que não merece ter tatu, cara. Pode ser duro falar isso, mas é real. Tem gente que quer fazer tatuagem e não quer sentir dor. Tem gente que quer fazer tatuagem e quer tirar depois. Meu, desculpa, cara. Mas quem quer fazer uma tatuagem e não sentir dor, faz parte do processo da tatu, né? Pode crer. E você, cara, não tem que ter uma tatuagem, né? Faz um Monte Calque, né? A tatuagem é um ritual. E as pessoas esquecem disso. Eu vou te marcar pro resto da vida. Então, meu, o que acontece muito, a pessoa quer fazer a tatuagem e fechar o braço em cinco minutos. Quer que você faça a criação do desenho em cinco minutos. Ela quer ser atendida na hora. Ela quer que a tatuagem fique pronta pra ontem. Então, elas querem pular o processo da tatu. Que, cara, é uma troca de energia muito grande, meu. Então, você precisa fazer com calma. Você precisa entender a pessoa. A pessoa precisa se concentrar, se alimentar bem no dia. E isso tudo é um ritual que a gente tem que respeitar. E hoje a galera tá pulando isso daí, entendeu? Tem pomada pra anestésica que você passa e não quer sentir dor. Eu sou meio contra isso aí. Pô, não vou negar aqui que a pomadinha dá um grau. É um tesão, a pomada é um tesão. Dá um grau, dá um grau, ele ajuda. A pomada é um tesão, cara. Mas assim, meu, não faz bem pra pele. Sim, sim. Assim, a gente já tá num pode. Eu não posso te indicar essa pomada. Porque é só médica, uma pomada anestésica. É, não indica. Não tô nem falando que eu usei. Eu tenho um primo que usou. Falei que é ótimo. Mas também tem uma coisa muito grande que eu percebo, pelo menos, que o próprio perfil do tatuador mudou, bicho. Mudou muito. Pô, hoje eu olho assim e falo, meu, eu não acredito que esse cara é tatuador. Antigamente, o que que eram os tatuadores? Meu, eram os caras que curtiam rock and roll, sabe? Os caras da pesada. Era um cara mal encarado que tava lá na garagem da casa dele tatuando. Ele abria a porta da casa dele, a porta do estúdio, era tudo trancado. Quando você entrava lá pra tatuar. Hoje em dia, é molecada, cara, assim, que é outro perfil. Você nem reconhece. Não, e tem muito artista, né? Eu tenho um muito amigo desenhista, que até mesmo por causa da crise que a gente tava vivendo, alguns até mesmo durante a pandemia, acabaram indo pra tatuagem porque eles acharam um mercado maior pra eles. A tatuagem vira um meio de sobrevivência, né? Ela teve uma explosão muito grande, não só agora, depois da pandemia, mas antes. Ela popularizou demais. Esse lance de convenções de tatuagem, esses cursos de tatu, videoaulas de tatuagem. Porra, cara, hoje você abre o YouTube e tem aula de tatu. Nossa, isso daí... Então, tá muito popular. Então, qualquer pessoa pode comprar o material de tatuagem e tatuar, que é um erro. Sabe por quê que é um erro? Esse é o meu ponto de vista, tá, galera? Cara, mas assim, é um erro porque o mesmo material que eu uso é o mesmo material que você que tá começando agora, você vai adquirir. E, cara, certeza que você vai fazer cagada. É certeza que alguma coisa não vai dar certo. Quando você começa a tatuar, demora anos pra você pegar a experiência de verdade, né? Só que isso, o cara tá usando o mesmo material que eu. Quando não der certo a tatuagem que você fez com um amigo seu que tá começando agora, alguém vai ter que arrumar. E como é que eu vou arrumar quando o cara usa o mesmo material que eu? Eu não tenho poder de cobertura, eu tenho que só usar o preto. Isso é um grande problema. Então, é que tem um... Eu acho que qualquer mercado passa por isso, né? Que é um... Essa coisa do... De popularizar demais. É nem de popularizar, é uma mão de obra que ainda talvez não tenha experiência competindo com quem tem. Então, é que nem se falar um motorista de Uber. Pô, se tinha um motorista profissional e um bom taxista e um Uber, que é um cara que dirigia pra ir pro trabalho e pra voltar. São motoristas iguais? Não, o tratamento é diferente, o jeito de dirigir é diferente. Mas você acha que isso não ajuda vocês como a marca ou tatuadores bons a se destacarem também? Não ajuda, ajuda. O problema é o seguinte, assim, o que deveria... Bom, primeiro que tatuador não tem profissão, né? Você sabe. É mesmo? Não existe profissão de tatuador. Cara, isso é uma luta que a gente... Eu tô tentando fazer isso acontecer faz tempo e é difícil. Sabe? Tatuador não tem profissão. Caramba. Não tem, não existe profissão de tatuador. Eu tenho que colocar lá o que eu sou. Eu sou empresário, desenho, qualquer outra coisa. Se você vai preencher uma coisa que já tem qualquer ficha, que tem um monte de profissões, lá não existe o tatuador. E já tá na hora de ter uma regulamentação disso aí. O nosso mercado, né? Nossa profissão, deveria ter uma regulamentação. Entendeu? Deveria ter. Porque, assim, ela é muito dura com quem tem um estúdio profissional, que tem as portas abertas, que paga imposto, que tem que ter um cuidado com limpeza, com assepsia. Cara, é muito difícil. O cara que monta um estúdio de tatuador aqui no Brasil, ele monta em qualquer lugar do mundo. E com as mãos nas costas. Né? E muito brando pra quem tá começando. Porque o cara tatua em casa, o cara não tem autoclave, ninguém vai atrás dele, não paga imposto e tal. Então, tá muito diferente, né? E a gente, hoje em dia, tem que competir com essa galera que tatua em casa. Que é errado, né? É, a regra não é a mesma pros dois. Não é a mesma pros dois. E falar em tatuagem, eu acho que a gente fala muito de desenho, quando a gente tá falando de tatuagem, né? Principalmente pra quem não manja de tatuagem. Desenho é tudo, né? O desenho é a base de tudo. Mas tem outros cuidados que um tatuador precisa ter também, né? Com pressão na mão, pele, cicatrização. Ah, mas aí é a técnica, né? A tatuagem não é nada demais, cara. A tatuagem é uma técnica pra quem sabe desenhar. Se você sabe desenhar, você vai aprender a pintar um quadro, você precisa saber a técnica da tinta acrílica, a técnica da tinta óleo, a técnica de como usar um pincel, como misturar tinta. Se você vai mexer com aerógrafo, você tem que saber mexer com aerógrafo, ver a pressão, colocar tinta, fazer mistura. É tudo técnica. A base qual que é? Pra qualquer um é o desenho. Tem que estudar desenho. Então, o tatuador, de verdade, ele é desenhista. Tatuador, ele pega um aerógrafo e faz. Pega uma... Conhece um monte de tatuador que é pintar óleo. Fudidos, cara. Aham. Mas um bom desenhista, ele consegue ser um bom tatuador? Se ele gostar, sim. Se ele gostar, sim. Eu conheço excelentes desenhistas que tentaram, mas não deram certo. E conheço péssimos desenhistas que deram certo como tatuador. Porque os caras copiam bem, né? Puta, cara, copia bem e faz umas coisas tosca. Que tipo, a galera curte aquilo. O desenho do cara é tão tosco que dá certo, sabe? Pode crer. Que é legal também, não é feio. Não, tem uma aqui do Matheus Tomé. Ele é só isso. Pô, está vendo? Sem pretensão nenhuma. Tá aí, é uma tatu, cara. É a mesma coisa. Não, e o moleque não tem agenda nunca. Não, então. É impressionante. Nunca tem agenda, o tatu dele é isso. Mas tem um cuidadinho também de cicatrização, tem um cuidadinho de mão, de pele, de material que o tatuador precisa ter também, né? O tatuador, ele tem que entender a fisiologia da pessoa, né? Ele tem que entender um pouco de pele, entender até onde vai a agulha. Isso é uma técnica. Tem lugares do corpo que a pele é mais grossa, tem lugares do corpo onde a pele é mais fina, tem o jeito certo de você passar a máquina, sabe? Todo lugar do corpo é uma técnica diferente. Por exemplo, você vai tatuar a mão, cara, a mão é muito fácil dar errado. É mesmo? Porra, meu, a mão é muito fácil dar errado. Aqui, ó, perto da dobrinha do braço, aqui na axila, põe a mão pra você ver, é como a pele é fininha. Sim. Ela estica, né? Ali é outra técnica, cara. Não, eu fiz uma aqui recentemente. Ela estoura fácil, cara. Nossa, e o que dói? Dói pra caramba, é sensível. Então você tem que saber o lugar, né? Isso demora anos pra você aprender, meu. E aí pode ser uma tatu que tá com um traço fininho numa ponta e na outra virou um... Então, por isso você tem que saber. Se você vai fazer uma linha que sai do peito até aqui a axila, mudou já, a pele já ficou mais fininha aqui, ó. Já você tem que passar diferente aqui. Você não pode fazer do mesmo jeito, senão vai estourar. Caramba, e quanto que isso pode afetar a qualidade da tatu no final das contas, assim? Ah, cara, total, meu. Se você se importa muito com traço, né? Tem tatuagem que não é um... Você não se importa muito com linha, né? Tem estilos diferentes de tatuagem, né? De tatuadores. Tem cara que não tá nem aí pra linha, meu. O cara tá pintando, tá fazendo um quadro em você. Ele não vai se importar se o traço vai estourar ou não. Tem o outro que só faz linha. O cara é fodido. O cara vai fazer uma régua. Entendeu? Esse que vai valorizar o traço já vai atrapalhar ele. O cara que tá pintando não tá nem aí. Então depende do estilo. Mas o que que acontece? Você tem que ter... Tem que ser uma coisa homogênea. Tem que ser tudo parecido. Não pode você vir com uma linha fina e ela tá estourada. Mas esse é o tipo de coisa que você vai aprender com o tempo. E você falou de estilo. O que que você vê que tem sido os estilos que tão sendo mais procurados lá no estúdio ultimamente? Cara, esse negócio de estilo é muito louco, cara. A gente vê as coisas voltando, né? Com o tempo. A gente passou uma época de tatuagens aquarela. Nossa, era só isso? Tatuagens aquarela. Fine line. A gente tá numa época que já é o fine line. Você sabe o que que é o fine line? É uma agulha fina. É isso. É uma agulha fina, cara. Não tem diferença. É porque o cara tem a mão pesada que ele vai fazer um traço grosso. Isso é o maior mito que tem na tatuagem. O cara vai, tem a mão pesada, ele bota uma agulha fina e ele sai o traço fino. Entendeu? Então não muda. O que vai mudar é o material que ele tá usando. Pode crer. Se ele usar uma agulha fina, é traço fino. Se não, é traço grosso. Ele vai escolher uma agulha. Porque a agulha sabe como é que funciona, né? Uma agulha de tatu, às vezes tem ali vinte, trinta, quarenta, cinquenta agulhas ali dentro. Um montinho, né? Exatamente. Coladinho assim. Eu sei que pra pintar, quando vem aquelas agulhas chanfradas assim. Você prefere traço do que pintura? Não, puta. É que eu tenho uma só tatu que é pintada, né? Tem essa daqui e tem uma das costas. É que o das costas eu peguei trauma. É, também é grande pra caralho. Porra. Não é linda, linda. Preciso falar assim. Uma das coisas mais lindas que eu tenho no meu corpo é essa tatuagem. Eu amo ela. Essa tatuagem tá maravilhosa. Amo mostrar ela. Foi incrível. Mas fazer ela assim foi um processo. Eu lembro que cada vez que o Marcelinho puxava aquela agulha ali pra pintar, eu tinha um... Já começava a febre já. Antes de me encostar na perna, eu já... Mas é esse o processo que você vai passar pra ter uma tatu grande, cara. A sua tatuagem é grande. E outra coisa, a gente quando faz tatu nas costas, a gente esquece que as costas são uma área enorme. Esquece. A gente acha que é coisa pequena e não é. Eu tenho o... Ai, qual que é o nome? O decalque até hoje. Eu acho que é essa... Meu, é esse pedaço da mesa. É enorme. É bizarro de gigante. E tem outra coisa também que você não leva em conta. O decalque, ele não estica. Ah. E pra gente tatuar, você às vezes tem que ficar curvado que estica a pele mais ainda. Então você bota aí mais um terço de tamanho. Mas aí você falou fine line. As old school também estão vindo com tudo. Então, é... E aí tá voltando, né? Tá voltando old school. Tá voltando... Que na verdade não é mais old school, né? São tatuagens que elas imitam as tatuagens feitas antigamente, né? Só que com a técnica nova. Né? Então elas ficam lindíssimas. São tatuagens que duram o resto da vida. Você não... Então... Elas não estragam, cara. Essa é a verdade. Essa é uma parada que eu queria te perguntar. Que tem esse mito que... E até a frase que... Pô, toda vez que eu vou me tatuar eu tenho que responder aqui. Aí quando você fica velho... Já viu como é que fica a tatuagem de velho? E aí a gente acaba vendo umas referências de umas tatuagens feitas lá, sei lá, anos 70, 80. O cara devia tatuar com... Ninguém sabe com o que. É, com o que... Exatamente. Um pedaço de ferro que ele achou na rua. E hoje que a gente tem material de ponta, tecnologia de ponta, tatuadores incríveis. Você acha que as tatuagens de hoje elas vão envelhecer melhor do que as de antigamente? Muito melhor. É mesmo? É lógico, porque a gente tá com uma indústria, né? Química, indústria farmacêutica, sabe, todos os maquinários que é voltado pra tatuagem. É tudo pensado pra tatuagem. Antigamente era tudo gambiarra. Ah, bom, a máquina de tatu, você sabe de onde veio, né? Não. Era uma campainha de escola, cara. Na boca, é mesmo? Sabe aquela campainha de escola redonda que fica com o negócio latendo? Aquilo é a máquina de tatu que saiu dali. É mesmo? É um sistema de bobina eletromagnético e quando você coloca a energia ela fica indo e voltando. É isso, cara. Que da hora. Ali o cara tirou a máquina de tatu e aí ele adaptou, colocou um tubo e a agulha pra cima e pra baixo. Veio dali. Então, toda, vamos falar que até os anos 70 e pouco, assim, toda a indústria da tatuagem era gambiarra. Tinta. Você acha que existia tinta de tatuagem? Aí quando surgiu a Nath, ou não, né, que é uma marca de tinta gringa que começou nos anos 70 também, ela começou a fazer produtos pra tatuagem, mas usava pigmentos que a gente não sabe quais eram, né? Hoje em dia é tudo feito pra pele. Então, tem tudo um porquê, né? É tudo feito, a agulha é feita pra tatuagem. Antes a agulha era o quê? Corda de guitarra, era agulha de costura, era agulha de acupuntura que às vezes você adaptava, né? Hoje em dia é tudo voltado pra tatu, o mercado mudou muito. Então, com certeza, assim, a durabilidade da tinta, lógico, se você não tomar sol, vai ser muito maior do que as tintas de antigamente, que os caras tatuavam com tinta xadrez, né, no Brasil. É real, cara. Era tinta xadrez, eu conheci um monte de tatuador que usava tinta xadrez. Meu Deus. É verdade. Então, quer dizer que se eu fizer, sei lá, se minha avó tem uma tatuagem, não quer dizer que a minha tatuagem vai ficar igual a da minha avó. Não, porque ela depende se ela fez agora recentemente alguma coisa, agora se ela fez nos anos 50 e tal, é uma tinta que você não sabe o que que é, cara. Não tem, era nanquim, usava nanquim, tinta nanquim, tinta de papelaria. Que legal. Entendeu? Então tem, mudou muito, né? Então tem... Não, profissional, a parada tá profissional. E o que você acha que tem vindo aí de inovação pra arte de fazer tatuagens que você tem achado mais maneiro? Ah, cara, tem um monte de maquinário, fonte, hoje em dia você tem, a fonte é estabilizada, ela tem filtro de energia, ela não oscila, as máquinas, hoje em dia você tem máquina rotativa, e putz, eu comprei agora, tem pouco tempo uma máquina muito legal, cara, que ela é, a máquina já tem a própria energia, é tipo um celular, sabe? Você carrega ela, não precisa de fio, não precisa de fonte, não precisa de nada, e você usa ela pra tatuar. Que legal. Isso dá uma puta liberdade, porque você não tem fio, não tem peso, ela é toda equilibrada, então a máquina foi desenvolvida de uma maneira que quando você pega é muito mais confortável do que uma máquina de tatu, porque ela é um canetão, pode crer. a gente fala, pensa que é só desenho, mas uma coisa que eu vi, principalmente tatuagens mais longas, chega lá pra quarta, quinta hora da sessão, por mais que o cara esteja num flow, você já vê o cara começando a sentir dor no braço. Pô, eu tive tendine de muitos anos, cara, por causa de tatu. Pô, imagina se com umas maquininhas deviam pesar. É, meu, não é brincadeira não, é um peso, cara, porque você tem o peso da máquina, o peso da ponteira e o peso do fio, que é o pior, né? Pode crer. O fio pesa também. Não, até os mochos, né, que são as cadeiras que a gente usa hoje, as cadeiras do cliente, as macas, é tudo pensado pra tatu, cara. Por bem legal, meu. É bem legal. Eu lembro quando o meu tio foi fazer a primeira tatuagem dele, que é óbvio que é um gnomo horroroso nas costas. Anos 90. É, horrível, horrível. Que viu numa revista, numa pasta preta, num estúdio de tatuagem, a gente ficava na beira da salinha em Faramaluf. Porta de vidro aberto o dia inteiro, pensa a poluição entrando. Tatu clássica, né? Nossa, é, o maior buraco que tinha na moca pra tatuar foi um de meus tio, Carlos Eduardo, foi tatuar e levou quem? Ele, eu. Eu lembro de ver, assim, era uma coisa maluquice, assim, aquelas macas de massagem, sem ter um de apoiar. Era tudo adaptado, era cadeira de barbeiro que a gente adaptava. A gente tinha que rebolar, cara, porque não tinha coisa pra tatuador. Hoje em dia, pô. E os estúdios de você, assim, vou falar aqui, pra quem não conhece o Tatuio, recomendo até, nem tô sendo pago, queria, mas não posso falar aqui com coração mesmo, que é muito diferenciado, assim, é muito diferenciado. Eu vejo hoje, um monte de estúdio corre atrás de ser o padrão que vocês botaram, assim, porque é muito, é muito bem, primeiro que você é bem tratado, que já é um diferencial pra alguns estúdios de tatuagem, assim. Ah, tem que ser, né, cara, pô, qualquer lugar. Tem uns lugares que você chega, parece que você foi comprar droga, você só quer fazer uma tatuagem, os caras já, você já olha assim, você fala, mano, os caras tá bravos com você, você já fica, porra, e vocês ainda tem, estúdio de rua, né, as pessoas entram ainda, mas, puta, tudo muito bonitinho, tudo arrumadinho, decorado, você se sente à vontade, eu lembro que eu fui com minha ex-sogra uma vez no estúdio, pô, dela odiar a tatuagem, falar que não queria, ela foi no Tatoo U, ficou impressionado com o espaço, a gente fala, meu, é mó bonito aqui, né, é mó organizado, porque ela tinha impressão de estúdio de tatuagem, é, essa sacada, né, e ela fez tatuagem em vocês. É, então, legal, cara, mas sabe por quê? Tudo isso daí não é à toa, né, essa decoração que a gente tem, o atendimento, a gente tem que pensar o seguinte, quando eu era, fiz a minha primeira tatu, foi isso que você falou, cara, eu ficava com medo, você tinha medo, você não sabia, você não tinha noção de nada, você tá nervoso, e quando você chega lá no estúdio pra tatuar, todo mundo, eu converso com todo mundo sobre isso, você tem que deixar a pessoa tranquila, a pessoa tem que se sentir em casa, porque ela vai passar por um processo de dor, né, e até eu hoje, que eu não vou fazer uma tatuagem, eu fico com frio na barriga um dia antes, não tem jeito, você, não te dá? Tu tô sempre. Então você tem que estar o mais confortável possível lá, né, sem falar no lance da higiene, né, cara, a higiene lá é embaçado, né, trabalha muito lá, por causa disso aí. Não, lá é bizarro, assim, acho que é um padrão muito maneiro, assim, de ser impressionado, assim, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui lá, sabe quando é um degrau tão alto? E eu falei, pô, não tem, não tem, eu não fui num estúdio assim ainda, aí comecei a frequentar outros, falei assim, ah não, puta, ali é mais ou menos parecido, aí comecei a ver uns novos, são parecidos, e falei, ah, puta, esses caras estão tentando seguir a mesma linha ali, e é legal, né, cara, porque eu sinto que é um, é um, um lugar que a tatuagem merece estar, né, porque é um lugar de muito respeito, né, não é mais uma coisa de fundo de quintal, não é um buraco, né. A tatuagem tem que ser tratada com respeito, né, cara, a gente tem muito respeito pela tatu lá. E como é que é o processo de vocês de escolher um artista pra tatuar lá no Tatuíub? Meu, graças a Deus, hoje em dia a gente, eu recebo por dia, acho que uns, umas, umas, umas dez, uns dez recadinhos no Instagram, pedindo, pedindo, e bons artistas, tá, hoje em dia, antigamente era complicado, porque você tinha que pegar o cara do zero e treinar, hoje em dia já vem a galera já boa, às vezes você só dá uma lapidada nele. E todo mundo fala que lá no estúdio, lá é a faculdade da tatu aqui no Brasil, porque, queira ou não, o cara só tem o cara bom. Então se chega um cara ali que tá começando, que a gente pega ali, ele vai ter referência, meu, de trinta caras fodas, entendeu, do lado dele. Então ele vai pegar ali uma técnica de um, um pouco da técnica do outro, vai ter conselho de um, conselho do outro, e o cara fica bom, não tem como. E você pensa assim, agora é uma coisa mais de arte mesmo, assim, você fala, puta, eu preciso ter um cara pica de oriental, preciso ter um cara pica de black, de black work, preciso ter um cara bom de, sei lá, maori, ou não? Ou é meio que vai... Não, você tem que, hoje em dia, você não tem espaço pra amadorismo, cara. Hoje em dia, a tatuagem é muita disciplina. A gente tem muita disciplina, né, muito foco. Então, a cara não dá pra você ser bom em tudo. Não dá, meu. Eu já tentei fazer de tudo quanto estilo de tatuagem, assim, e não tem como você fazer todos os estilos e ficar bom. Aí você tem que parar, meu, e falar, mãe, eu vou me dedicar a isso aqui. Então, a tatuagem, quem faz tudo, pode fazer bem, mas ele não vai ser o melhor. Então, a gente prioriza o quê? O estilo. Então, a gente pega o melhor tatuador naquele estilo, o cara que faz aquilo, meu, na melhor maneira. Aí o cara só estuda maori, o cara o dia inteiro estudando maori, não tem como ficar ruim. Pode crer. O outro que só estuda realismo. Cara, o cara que faz realismo, dificilmente ele vai fazer uma linha reta. Mas o cara é fodido na luz e sombra ali. Pode crer. Se ele soubesse, né? Se ele soubesse, quem já passou por aqui, você ia achar um lorde, você ia achar que você está sendo um ponderado aqui. Então, tá bom. Mas é, e deve ser uma loucura, né? Você ficar tendo esses especialidades. É nada, é legal pra caramba, porque, primeiro, os tatuadores, eles não competem entre si. Pode crer. Né? E um curte o trabalho do outro. Sim. Se você coloca três caras que faz o mesmo estilo, assim, dá problema. É, Dá problema. Você falou isso, eu lembro muito, assim, de quando eu fui fazer minha tatua, pô, eu morei no estúdio de vocês. É, lógico. Faz um ano que eu... Gente, eu amei fazer essa tatuagem, mas eu morei no Tatuio, assim, não aguentava mais ir pra lá já. E eu lembro que era muito legal, assim, de eu chegar e começar a fazer, e tatuadores virem na sala ver minha tatuagem. Tipo, puta, queremos ver como é que está ficando. E também, às vezes de eu parar pra tomar um café, dar uma respirada, e, tipo, ver que tinha uma galera numa sala, e falar, não, estamos vendo um tatu aqui, como é que está ficando. É uma troca muito legal isso, de ver o... É, porque você está lá o dia inteiro, e você, e assim, cara, a gente, eu admiro o trabalho de um monte de gente ali, e todo dia você aprende alguma coisa. Isso é legal. Que é legal. Então, tem um determinado cara que está fazendo um trampo diferente, vai todo mundo lá olhar, no final fica todo mundo desenhando um pouco junto, um ensina o outro alguma coisa, é um lugar, cara, que assim, desenho em geral, né, e tatuagem, você nunca vai saber tudo. Pode crer. E está todo dia aprendendo. E surge uns doidos com umas ideias, que tipo, vocês olham e falam, puta, não dá. Ah, um monte. Tipo o quê? Ah, cara, uma vez comigo um cara queria tatuar o queixo, um tubarão, não é, o cara, ou tu queria fazer onde está o óleo no pau, meu. Mas duro ou mole, como é que é? não dá, não dá. Isso daí, o tatuador, ele tem que ensinar a pessoa, tem que falar para a pessoa o que fica bom e o que não fica. Entendeu? Ideias loucas todo mundo vai ter. Aham. Mas o cara, você tem que conversar com a pessoa e falar, amigo, isso não vai ficar legal. Uma coisa, sabe uma coisa que eu não curto muito? É. Esse lance de ficar tatuando o rosto, cara. É mesmo? Eu acho que a galera está indo muito além agora. Eles estão tatuando demais o rosto, umas coisas feias, uma coisa meio sem sentido. Aham. Você vê que está tudo embaralhado ali, uma coisa que não é harmônico, a tatuagem tem que ser harmônica, tem que encaixar no lugar, tem que fazer, você não vê os maores que tinham aquelas tatuagens no rosto? Pô, coisa linda. Aham. O rosto inteiro é tatuado, mas tudo faz parte, tudo tem um porquê, tudo faz, está na anatomia, entendeu? Você não quebra a anatomia. Vai vindo um monte de tatuagem de chiclé, né? Os caras botam uma frase na testa, enfim, e tudo junto, você não entende o que é o que, aí mistura uma coisa, mistura a outra, aí eu não gosto mesmo. Mas vira um, eu não sei se você tem essa percepção, que é até um estilo, eu não vou lembrar agora o nome, mas que a gente tem, essa coisa da própria popularização da tatuagem, ela está gerando estilos novos. Então, tem um estilo, que eu não vou lembrar de cabeça agora, que é um estilo de você tatuar em cima de outras tatuagens. É o cover-up. Isso. É o cover-up, que todo mundo faz errado. É mesmo? É porque o que é o cover-up? É uma cobertura. Sim. Só que você tem que cobrir, não é para aparecer de baixo. Então, mas a galera absorve a de baixo, já viu que ele faz parte de um... Mistura, fica um negócio que junta tudo e vira um borrão, eu não entendo. Isso, desculpa, eu não entendo. É mesmo? Ah, eu não entendo, não. Eu, cara, sou da velha escola, assim, cobertura é para você cobrir, eu não quero mais aquilo lá. Então, vamos cobrir ela. Se não, vai tiro com o laser. Não, porque vira um, eu não sei se é, é porque, por exemplo, eu gosto muito de grafite. Então, a primeira vez que eu vi uma cover-up, eu vi um cara muito bom, assim, realmente, você olha assim, você fala, não, isso aqui é uma outra coisa, que é quase como se fosse um muro pichado. E aí, na minha concepção, eu entendo qual que é a proposta e acho legal. Tipo, você ter um, vamos fazer uma coisa nova aqui em cima e vamos gerar um... Eu prefiro do que a galera que pinta de preto. Não, então, mas pintar de preto também é uma coisa, assim, agressiva, né? Que vira um... Pintar de preto, assim, se você não tem opção, é, porque o que... Por que que pinta de preto, você sabe? Não. Vou te explicar. Eu posso falar o que eu acho. Tá, que é quando olhou o braço, ou não gostou do desenho. Eu tipo, enjoei. E não tem mais como cobrir, não tem mais o que fazer. Ou juntou, ele falou, puta, não gosto de como é que ficou a manga, pinta toda essa porra. Na minha cabeça é isso. Mas sabe por que que pinta de preto? Não. Porque assim, a tatuagem, ela... é uma escala de cores, né? Então, se você tem uma cor amarela, você consegue cobrir ela com o vermelho. Tá. Se você tem uma tatuagem branca, você consegue cobrir ela com o amarelo. Se você tem uma tatuagem marrom, você consegue cobrir ela com a preta. E se você tem uma cor preta, você só cobre com a preta. Você tá entendendo? Então, pra cobrir um lugar muito grande, que tem um monte de preto, é só o preto mesmo. Não tem o que fazer. senão você tem que ir lá e fazer uma sessão de laser, despigmentar o lugar, pra depois fazer uma tatuagem mais clara. Pode crer. Então, você vê um monte de gente que começou a fazer um monte de coisa embaralhada, que tem tanto preto, tá tão agressivo aquilo, que é só pintando de preto mesmo, se o cara não buscou um estilo black work, né? Aí você vê aquelas mangas pretas, né? Bem pigmentadas, sem nenhum desenho vazado e tal, é porque tinha um monte de coisa embaixo. E se você falou de remover tatuagem, é uma outra coisa que tá vindo também, né? Porque antes tinha aquela coisa de tatuagem é pra sempre. Agora já não é tanto, né? Mas tatuagem não é pra sempre mesmo, né? É só até você morrer. Não, se você vivesse 200 anos, ela sumiria. É mesmo? Ela vai soltando, você vai tomando sol, ela vai despigmentando um pouco, vai perdendo pigmento, né? E esse lance da remoção de tatu já tem algum tempo. Agora o maquinário, agora que tá de 5 anos pra cá, agora as máquinas estão vindo muito evoluídas. Tá tirando mesmo, porque antes tirava o pigmento da pele, aí deixava aquela cicatriz branca, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia você tira a tatuagem mesmo, né? Se tiver paciência e calma. E quanto tempo que é pra eu tirar uma tatu? Depende da tatu. O que que depende? Da tamanho? Depende do tamanho, depende das cores e depende do como o tatuador fez. Se o cara colocou muito pigmento, afundou muito a agulha na pele, jogou pigmento lá embaixo, isso daí vai demorar mais pra tirar, porque... Ó, deixa eu fazer uma... Assim, a tatuagem, o que que ela é? É um muro de... É um muro de pigmento, como se fosse um monte de tijolinho de pigmento, né? O laser, ele não vai destruir o pigmento pela lateral, ele vai destruir de cima pra baixo. Então, ele pega a primeira fileira de tijolos, que são os pigmentos, e vai destruir. Aí passa, deixa cicatrizar, vem aí na de baixo, e assim vai reduzindo o muro até chegar no nada. Pode crer. Qual o tamanho desse muro? Depende se o tatuador fez superficial, ou se ele fez uma coisa muito profunda. Né? Depende do pigmento que o cara usou também. Então, tudo isso daí vai mudar. Vai mudar no tempo da remoção. Vai dar diferença. E aí, puta, vamos supor, se tiver um... Um trabalho normal, uma tatu pequenininha, vai? Uma coisinha assim. Quantas sessões, você diria? Uma tatuagem feita normal, assim, vamos dizer que ela tem cinco anos. É. Toda no preto. É. Esse equipamento novo, ele vai retirar a tatuagem aí em quatro, cinco sessões. Zerado. E assim, é muito rápido. Ninguém vai saber que eu tinha tatuagem. Você não vai saber. Não vai saber. Você que teve, você não vai saber. Que loucura. E se você quiser também usar o laser como um... Como um clareamento pra você poder fazer uma cobertura, é melhor ainda. Ainda posso tatuar em cima? Pode tatuar em cima. E o laser não vai tirar o pigmento da sua pele. Porra. Então, você pode clarear pra fazer uma tatu mais clara. Você não precisa usar o preto. Porque o que mata na remoção, o que que é? É assim, cara. São várias sessões. Uhum. Tá? Dói. É uma coisa dolorida. É um processo dolorido. Mais do que fazer? Muito mais do que fazer. Só que é dez vezes mais rápido. Muito mais. Mais vinte vezes mais rápido. Muito rápido. Isso daí, falar que isso é um diferencial, hein? Ser rápido. É muito rápido. Só que... Você tem anestesia. Ué? Você pode aplicar anestesia. É mesmo? É, lógico. Pode aplicar anestesia pra você fazer. Lá no estúdio, quem faz são duas dermatologistas. E elas podem aplicar anestesia pra você se você não sente nada. São médicas. Que da hora. Elas podem fazer isso. Que da hora. Além de você ter uma máquina que ajuda na... Que a gente fala que é o ponto congelante, que resfria a pele pra ficar geladinha e não doer tanto, que já tira 60% da dor, ela pode aplicar anestesia e não dói nada. Ou ela pode mandar fazer uma receita pra você de uma pomada anestésica, que ela é médica, né? Puta, que delícia. Entendeu? Pô, agora fodeu. Agora a galera vai fazer e tirar, fazer e tirar. É, mas tem que saber aonde vai fazer também, né, cara? Porque o laser é complicado, cara. É uma coisa agressiva, tem que ter um médico pra fazer. Não adianta você fazer com um curioso, meu. É mesmo? Lógico, porque pode queimar a pele. Ainda mais esses lasers mais baratos que tem, né? Porque deve ser uma pancada também, né? Deve ser um... Mas eu vou... Eu tenho... Eu tenho uma tatuagem aqui com um problema. Qual que é? Que é essa aqui da panturrilha. Que ela explodiu. Deixa eu ver. Que essa aqui foi... O traço já não tava maneiro. Quantos anos tem? Já tem mais de cinco, já. E eu fui pra Amazônia. Dois dias depois que eu fiz essa tatuagem. E aí foi sol, planta, caminhada. Eu lembro que essa aqui foi uma das mais difíceis de cicatrizar, assim. Que ela ficou... Já zoou tudo, assim. Meu, mas fica tranquilo, cara. Eu tenho... Tô, tô, tô. Você quer tirar ela? Quero tirar. Mas você quer tirar 100% ou você quer tirar pra fazer outra? Quero cobrir. Quero cobrir. Então você fica tranquilo. Aí você vai ver na terceira sessão como é que vai estar. É mesmo? Isso aí eu quero ver. Tô em contato com... E sem falar que antigamente o disparo do laser era a ponta de uma caneta esferográfica. Pode crer. Hoje em dia ele tem um centímetro e meio quadrado. É um disparo muito grosso. Então isso daí... E é muito mais rápido. Então tira muito, aí machuca pouco, assim, a pele, sabe? Põe, isso como a gente tá agora, imagina daqui uns 10 anos como é que vai estar. Antigamente você vai afiar a mão, o braço numa máquina e vai sair tudo. Ah, isso é bizarro, né? Quanto avança, né? É, a tecnologia é demais, né, cara? E a gente falou bastante do processo de tatuagem, mas eu quero perguntar agora sobre quem é tatuado. Tá. Qual que é o maior crime que eu posso cometer com uma tatuagem que eu fiz? O maior crime? É. Putz, cara, pra mim, assim, é você faz uma tatu com um cara fudido, vai, um puta tatuador, e não respeita o trabalho do cara. Como assim? De que maneira você não vai respeitar? Você tem, assim, o cara fica ali horas te tatuando, botando tudo, porque você sabe que eu já falei isso pra você, vou falar de novo. A tatuagem a gente faz pra gente, né? É. Não é pra você. Então, o cara foi lá e colocou tudo que ele tinha ali, porque ele quer gostar da tatuagem no final. E aí, ele dá o melhor dele pra você, te faz uma tatuagem linda, aí você pega e vai pra Amazônia, enfia o pé lá. Esse é o maior desrespeito. Aí a tatuagem inflama, dá problema, estoura traço, toma sol depois em cima. É o cuidado que você vai ter que ter depois. Pode ir. Em meu respeito, eu avisei que tinha viagem quando eu tatuei. Não tinha como eu desmarcar. Mas, é, é, o que que estraga mais, assim, é sol? Sol. O sol é terrível. O sol, qualquer coisa, qualquer coisa, que você pega um tênis seu e coloca no sol. Não, não, esquece. Fica ali um mês, dois meses, três meses, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai ficar esbranquiçado, vai perder a cor. É o mesmo pigmento, cara. Tudo é o pigmento. O pigmento vai esverdear, o azul fica verde, o verde fica azulado, muda o tom. Então, você tem subtons, né? Você tem, vai, um tom forte, um tom claro, e tem aqueles subtons. Aquilo lá some tudo, né? Se você faz uma tatuagem realista, é a pior coisa que você pode fazer é tomar sol. Então, vamos ver aqui se eu aprendi com o que você falou. Então, tecnicamente, se você é uma pessoa que eu tomo muito sol... Faz uma tatuagem pra ela ser feita pra tomar sol. Tipo qual? Tipo tatuagem caissara. O que que é uma tatuagem? Uma tatuagem caissara é uma tatuagem feita pra você tomar sol. É uma tatuagem que ela não tem as linhas tão finas. Pode crer. Ela aparece bastante pele, a sombra é forte, marcada. É uma tatuagem que você vai tomar sol e ela nunca vai mudar. É mesmo? É. É uma tatuagem estilo caissara que... Isso é da galera de Santos, cara. Isso daí é cultural, isso vem de Santos. Mas que da hora, não sabia. E os maori, eles costumam envelhecer bem no sol? Lógico, porque é uma tatuagem aqui, como é que ela é? É preto com vazado. É preto com vazado. Não tem como estourar, não tem como... Não tem, é aquilo. E aquilo vai ficar o resto da vida. Uma outra tatuagem que também dura muito, que é muito boa pra... Com o tempo, que é quanto mais velha, mais bonita a tatuagem japonesa. É, isso é da hora. Entendeu? Agora, se você quer malhar mesmo a tatuagem no sol, preto, pele e poucas coisas com cor. Não adianta ficar colocando muita cor. Agora, continuando. Então, se você fizer uma tatuagem muito trabalhada, muito bonita, um fine line... Tem que cuidar, tem que cuidar. Não sair no sol? Não, você pode sair no sol, mas hoje em dia você tem várias coisas que você pode fazer. Você pode usar uma manga, você pode usar uma camiseta UV, você pode colocar micropore em cima, você pode comprar um bloqueador solar. As pessoas não sabem passar bloqueador solar, né? Da maneira certa. Você tem que passar na sombra, esperar secar, depois pegar sol. Aí ele vai passando, a graduação dele vai caindo, aí você tem que passar de novo. É só cuidar. Dá um chablauzinho a mais. É, é só cuidar, meu. O sol é que mata. E outras coisas? Ah, comer porco... Isso é tudo mito. É mesmo? Pode comer o que quiser, beber o que quiser. Só se você beber muito um dia antes ou beber na hora, assim, muito, o sangue afina. Pode crer. E isso daí prejudica o tatuador, né? Pode crer. Porque sangra pra caramba ali, você não consegue ver direito o que você tá fazendo. Você tá passando, o papel tá sangrando muito, o pigmento não pega do jeito, porque tá saindo mais sangue do que tá entrando o pigmento. Pode crer. Ah, já passei por isso, já. Já fui tatuando. Bebaço. Quase perdi o braço. Mas, pô, que da hora. Então, tecnicamente, o maior processo que eu tenho que tomar conta quando eu fizer uma tatuagem é o sol. É o sol. Meu, o segredo da tatu é você... Meu, pra que eu quero essa tatuagem? Como é que é o meu estilo de vida? Ninguém pensa no estilo de vida. Pode crer. Puta, eu sou um cara que eu não tô nem aí pra porra nenhuma, meu. Eu sou um cara que gosta de ficar na praia tomando sol, jogando vôlei. Eu sou um cara que gosta de pegar onda. Meu, faz uma tatuagem pensada que você não vai ter problema de dor de cabeça. Você tem que ser prático, cara, com tudo, né? Pô, ninguém fala, né? A gente pensa muito no desenho, né? Acho que é um pouco do... Mas você tem que pensar no desenho e pensar no seu estilo de vida. É que nem dieta, cara. Se eu chegar pra você e falar assim, olha, você vai emagrecer agora comendo amêndoas com tâmaras, não sei o quê. Você vai comer isso todo dia? Não vai. Você vai comer durante uma semana e depois você não aguenta mais. Pô, acho que nunca tinha trocado essa ideia daí. É legal de pensar isso. Qual que é o seu estilo de vida? Qual a tatuagem que você quer? Tem que saber, cara. Tem que saber. Pô, e depois... E o processo de cicatrização, assim? Porque tem... Pô, é muito doido. A minha última tatuagem que eu fiz aqui no peito, cara, foi a que cicatrizou melhor até hoje. E eu só passei hidratante. Não passei mais nada. Foi a mais tranquila. E eu já tive tatuagem que, puta, não deixa eu passar pomada e deixa eu fazer não sei o quê. O que muda no processo de cicatrização, cara? Bom, é assim, ó. O que muda? Muda a mão do tatuador. Tá. Se ele é um cara que faz mais superficial, vai cicatrizar melhor. Ou se é um cara que coloca mais pigmento. Geralmente, tatuagens mais sólidas, o cara tem que colocar pigmento, não tem o que fazer. Tem que ser bem sólida a pigmentação. Não pode aparecer tom de pele. Se é uma coisa que é só raladinho, traço fininho, aquela sombrinha bem delicada, isso vai cicatrizar muito melhor. Tá. Tá? Segundo, lugar que você tá tatuando. Tatuagens em antebraço, braço, peito, esses lugares cicatrizam muito bem. Tatuagens em dedos, mão, pé, são lugares que vai te dar algum problema. Por quê? Porque você tem muito contato com superfícies sujas. Entendeu? Ou você faz uma tatu na mão, tá toda hora encostando a mão. Aí vai batendo na tatuagem, vai encostando, faz carinho no cachorro. Qual é o nome dele? Tobias. No Tobias, faz carinho no Tobias. Nem faça o carinho, o Tobias já tá com a cabeça, né? Entendeu? Então tudo isso daí vai mudando. Pode crer. Então, tem... E tem um cuidado básico, mínimo? A não ser lavar e hidratar? Cara, é higiene, meu. Tem tatuador que fala pra você... Tatuagem vai cicatrizar de qualquer jeito, é uma coisa que você precisa saber. Tá? Se ela vai cicatrizar bem ou não, é a higiene que você vai ter. Tá? É estar sempre com a mão limpa, não ficar encostando muito a tatuagem, não deixar ninguém colocar o dedo sujo na tatu. Se você vê que você encostou em alguma superfície, vai lá, lava ela. Sabonete neutro. Todos esses cuidados. E o quanto o tatuador influencia nisso? Porque a gente tem aqueles... Aquelas imagens horrorosas das tatuagens que caem. Já viu que caem um pedaço da pele, assim, em forma... Uma casca muito grossa. Mas isso pode ser não só o tatuador, né? Geralmente o cara que tá tatuando, que ele tatua bem, que ele sabe o que ele tá fazendo, não vai acontecer isso. Isso daí, geralmente, pra fazer isso, o cara tem que esfolar a pele. Esfolar mesmo, assim. Por quê? Imagina só, que a tatuagem, você tá fazendo ali um monte de furinho. Pode crer. Por que que é um furo, não é um corte? Porque se você corta, você quebra a fibra. E se você quebra a fibra, aí sim você vai ter uma cicatrização grossa. A tatuagem é um monte de furinho pra não danificar a fibra da pele. Então, ela vai cicatrizar bem. Se o tatuador passar muito pigmento no mesmo lugar, muita agulha, muita agulha, vai o quê? Quebrar a fibra. Pode crer. E aí aquilo vai virar tipo uma carne moída. E aí sim vai dar uma cicatrização ruim. Tá? Mas, quando você faz, você sabe que o cara é bom, o cara não vai fazer isso. Tá? O problema é se pegar alguma bactéria, alguma coisa que tá em algum lugar que você não viu. Isso daí é um risco. Pode crer. Eu peço, eu peço, pra quando a pessoa faz uma tatuagem comigo, deixar coberta pelo menos dois dias. É mesmo? É porque o tempo dá pra ele fechar, começar a criar casca e tal. Hoje em dia tem um produto muito bom que você coloca, que é um adesivo, aquele Tropical Derm, aquilo é um espetáculo. Você tá maluco? Mano, Pizani, vou falar pra você. Tatuagem nas minhas costas, eu tenho o antes e o depois do Tropical Derm. Tenho o antes, que eu acordava chorando, teve uma noite que o plástico caiu nas minhas costas, a camiseta colou na tatuagem, eu quase morri. Gruda. Nossa, tá maluco, a camiseta colou na tatuagem, tive que arrancar a camiseta de dentro da minha pele. Foi sinistro, sinistro, sinistro. E aí, chegou o Tropical Derm no Tatuio, eu lembro. Cara, mas aquilo era uma outra coisa. É um espetáculo, porque te tira a sensibilidade. Nossa. Você não sente mais a dor de estar raspando, né? É. E outra, ela isola, ela cria uma barreira que não entra nada lá. Ó, pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, pra quem for ouvir áudio, pra quem tá vendo aqui, não manja. Esse produto é assim, lembra o papel contact, que sua mãe forrava os seus cadernos antigamente? É aquilo pra pele. É, bem fininho. Bem fininho, acho que eles botam um aloe vera, tem uns produtos. Eu não sei a fórmula que tem, mas aquilo lá é incrível, porque você não tem contato com nenhum tipo de bactéria que tá no ar, aquilo respira. É. E o mais legal é que ele engana a pele na cicatrização, né? A grande função do Tropical Derm, desses plásticos, né? É que ele engana a pele. Então, a pele acha que já tá com a casca. Puta. Então, ela não forma a casca. Que delícia. Ela cicatriza sem formar a casca. E a tatuagem, você tem uma perda muito grande de pigmento com a casca. Ah. Então, se não formou casca, não tem perda quase nenhuma de pigmento. Nossa, não. Então, fica muito mais viva, fica muito... Puta, é legal pra caramba. Não, e o processo de dor, principalmente eu que fiz costas, o meu maior incômodo com costas era assim, na cada sessão, era sete dias de cicatrização. Tá, não pode encostar a costa na cadeira, não pode dormir, não pode abraçar direito, né? Então, era sete dias que eu tinha que tá... Nossa, azedo, azedo, azedo. Com o tropical derme, puta, era dois, mais ou menos azedo, mas já podia encostar, ele já podia sentir... Não, é um espetáculo. Você fica cinco dias com aquele plástico, quando você tira, tá cicatrizado. Isso é maluco. Não, isso é maravilhoso. Cara, isso é um dos avanços de tecnologia de tatuagem que é um... Você tá vendo o que tá mudando? Isso é bizarro, né, cara? Porque tinha um creme que os caras fizeram, mas eu não sei se ele... Eu vi, eu vi assim, mas não sei se eles deram continuidade. Era um creme que você passava, tipo um creme hidratante, e aí em cinco minutos ele secava e ele criava uma película. Puta, que legal. Tipo um plástico, né? Tipo o tropical derme. E também era legal pra caramba isso aí. Nossa, isso é outra coisa, né? Puta, fazer a tatuagem botava Rolopac. Rolopac ainda usa bastante. Tipo, isso salva, né? Não, salva, mas pô... Antigamente era gase, passava gase. Mas compara com o que é hoje, né? Você tem um salto, assim, se você tiver o recurso, acho que é... Se você tiver o recurso certo hoje pra fazer tatuagem... Cara, você consegue ter um processo quase indolor, vai. Porque não tem como não ter dor, porque a tatuagem dói. Mas o menos traumático possível, pelo menos. Uma cicatrização menos traumática e um processo lindo, né, cara? Se você tem acesso, recurso e consegue fazer, é um tesão, cara. É lógico. Com o que era antes, que mesmo... Antigamente dava febre. Dava íngua debaixo do braço, cara. Você ficava com febre, cara. Que febre eu tive, tá? Eu ia tatuar todas as coisas. É quando você faz muito grande, um pedaço muito grande, pode te dar ainda, mas... Mas isso que é um bagulho bizarro também, né? Que eu aprendi, que é o... Você precisa ter noção do que você tá fazendo, né? Depois que eu tatuei as costas, e eu gostei muito que eu converso com pessoas que tatuaram costas, e todo mundo fala a mesma coisa. O bom é que você só tatua uma vez. Você não quer retocar. Nem... Isso aqui vai se... Vamos fazer cenário, vamos fazer cenário. Eu falei, irmão... Deixa sem fundo, deixa sem fundo mesmo. Fazer cenário é o caralho, é que é Dragon Ball Super, que não tem mais cenário, não tem uma porra nenhuma, o cara esqueceu, aqueles desenhos, quadrinho ruim, que o cara desencana. Foda-se, não quero voltar. E o bom é que eu fiz grande, então as costas inteiras, então não precisa... Não mais. Mas a parte boa também, que não era a minha primeira tatuagem. Então, doeu, mas eu tinha um comparativo... Você já sabia o que tava te esperando. Já sabia e... Imagina se a sua primeira tatu... Já quer fazer uma tatu grande nas costas. O cara que vai tatuar, ele precisa saber um pouquinho do problema que ele tá se enfiando. Tem, lógico, tem que saber, cara. Por isso que eu falo que a primeira tatuagem, pra pessoa... Tem que ser uma tatuagem mais humilde, não pode ser uma coisa já logo agressiva. Não pode fechar uma manga, uma ore... É que senão você foge no meio do processo. Mas isso é legal, né? Porque o cara, às vezes, do The Rock... Aí ele fala... Pô, sonho em ter a tatuagem no The Rock. Nossa Senhora, Deus me livre. E aí vai do peito até o... Aqui, o braço. Pô, será que não é a tatuagem do maluco? A gente sempre aconselha, meu. Eu sempre aconselho. Meu, começa com uma tatu pequena. Vê se é isso mesmo. Entendeu? Tatuagem não sai mais. Vai devagar. Isso é muito bom. É lógico, cara. Porque, meu, já teve gente que fugiu no meio do processo. Pô, o cara me abandonou, meu. O cara fugiu. Vou no banheiro e, ó... Pô, é foda. E é legal. Eu lembro que quando eu tava fazendo as costas, eu lembro que tinha... Tinha um cara que tava fazendo tatuagem, na mesma sala que eu ia. E o cara tava com uma puta cara de... De dor, assim. De puta... Fudido, assim. Fudido. O cara tava fudido, né? Olhei pro cara e falei... Tá bem, tá? Não, fiz a tatuagem, tá doendo. Puta, tá doendo. Tá doendo. Deixa eu ver o que você fez. Ele tinha tatuado, tipo, um lettering aqui. Aí eu olhei, assim. E, pô... Eu falei, puta, né? Eu sei como é. Não, tá doendo. Aí você veio fazer o quê aqui? É a primeira tatuagem do cara. Tira. O cara olhou e falou... Nossa, assim... Primeira tatuagem é assim, cara. E aí, tipo, você já entende um pouco do tá. Então, você já sabe o... Talvez o cara nunca vá fazer um... Um peito, nunca vá fazer umas costas, uma coxa, um pé. E é legal também, porque eu acho que tem tatuagem pra todo mundo, né, irmão? Tem, lógico. A tatuagem, ela é... Pra todo mundo, pra todos os tipos de pessoa. Hoje em dia, temos clientes lá com 90 anos de idade. Que as netas levam. E tem os lugares que dói menos. Tem. Tem, tem lugar que dói menos. Tem tatuagem que o... Quer fazer em algum lugar, já vem com a pomada. Ou passa no dermatologista e pega uma pomadinha lá, já não sente nada. É até mesmo tamanho, né? Você tem uma tatuagem pitica hoje em dia. É, meu. Tatuagem dói o seguinte, ó. Os primeiros cinco minutos. Ah. E depois de duas horas, começa a doer de novo. Não, e tem outra hora que dói. Fala aí. A hora que o tatuador para? Não, também. Mas o que me mata... Fala pra você que o que me dói não é a agulha. Agulha pra mim é... Papel toalha. Nossa, cara, irmão. A gente precisa mudar isso daí. Isso aí a gente precisa mudar. A gente precisa achar um bagulho pra... Mas sabe qual que é o problema? Eu vou te falar. Já inventaram. A gente tá até com esses lenços umedecidos e tal. Você pode usar aquilo, mas dói do mesmo jeito. É. Vai doer do mesmo jeito. Porque a passada você precisa limpar. Porque quando você tá tatuando, você tem que... E você tá ali, ó, fazendo a maior sujeira. Primeiro que tem o sangue. Você tem o vaselina ali, que é pra agulha não ficar... Pra deslizar melhor e isolar um pouco o sangue ali da região. E não sujar tanto de tinta. E você tem a tinta. Então vira uma maçaroca ali de sangue, vaselina e tinta ali. De pomada que você tá tatuando. E aquilo lá não sai, cara. Você tem que passar com força mesmo. Aí vem o papelzinho aqui, ó. É, no final. No final. E fica aqui, ó. E o branco, quando chega o branco? Agora só falta o branco. Não. Só falta o branco. Tem umas coisas que só falta pintar. Só falta blocar. Deixa eu blocar essa cor aqui. Agora é só blocar. Não, não. Esqueci alguma coisa aqui. Deixa eu falar. Não, puta. Cada trauma de... Só deixa eu dar uma blocadinha aqui. Que é a hora que eu sei que o cara vem com aquele agulhão ali. Que é 40 agulhas. É, mas veja bem, meu. Quanto mais agulhas, não é menos. É. Se você me falar o que você prefere. É, que pinte uma tatuagem com três agulhas ou com 50? Com 50. O meu problema é como a pele tá. Porque quando você já tá no final, você já tá acedo. Ah, mas no final você tem que parar, né? É, não. Chega, meu. Quando você... A tatuagem, ela não pode ser traumática. É. É, não. Você tem, entendeu? Não pode ser traumática. A tatuagem tem que fazer até você aguentar. Quando tiver um ponto, você fala, eu não aguento mais, chega. Porque senão você não volta pra terminar. E o tatuador tem que entender isso também. Sim. Sabe? É, não. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Acho que... Essa foi uma recepção que eu tive lá no Tatuí que eu gostei muito. Que era, tipo... Cara, ó. É até que hoje. Até você aguentar, é. Você não vai muito... Já deu pra ver que você não vai muito mais longe daqui. Eu falo, puta, é isso. E a gente percebe também quando o cara já tá se retorcendo todo. Não precisa, cara, disso. Ah, não. E tem que ter essa paciência, né? Acho que quanto maior o trabalho, mais detalhezinho, né? É um processo. É um pouco do... É um processo. Você quando tá fazendo uma tatuagem grande, é um processo, cara. É um namoro que você vai ter ali com a gente ali durante um bom tempo. Sei bem. Então você vai ter que ir lá, visitar a gente a cada 15, 20 dias. Faz um pouco. Senão, se você vai lá e arrebenta de cara, meu, você não vai querer voltar pra terminar porque doeu muito. Aí te machucou na cicatrização. Te deu algum problema, não sei o quê. Aí você não volta. Então vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Não, e o resultado também conta, né, cara? Acho que quando você vê assim, é um... Não, quando tá pronto é um tesão. Porra, você tá maluco. Pô, quando tá pronto... O que eu mais gosto é quando você tá acabando a tatuagem. Eu tô fazendo... Puta, hoje é a última sessão, cara. Que aí você olha, assim, a tatuagem já tá pronta, né? Na última sessão você só vai e dá aquele carinho, assim, né? Faz o que faltou ali um pouquinho e vê se não ficou nenhuma falinha. Aí você fala... Agora acabou a tatuagem, tá linda, cara. Qual que você acha que é a tatu mais irada que você fez, assim? Que você mais gosta? Puta, é difícil, viu, cara? Mas eu fiz umas peças bem legais, assim, em trabalho grande de costas, assim, cara. Uma vez eu fiz uma gueixa fazendo a Araquiri também, que ficou demais. Caramba. Ficou muito bonito, gostei muito de fazer. Ela é bem colorida. O cara foi muito... O dono dela foi muito legal, porque ele era bem disciplinado. Então, ele ia... Cada 20 dias ele fazia uma sessão de X horas, acho que eram 4 horas. E foi do começo ao fim, assim, foi muito legal, cara. E ficou muito bonita a tatu. Caramba. Sempre você vai gostar das últimas tatuagens, né? Porque você vai fazendo... Conforme você desenha, você vai evoluindo. Você vai mudando a linha, você vai mudando o traço. Então, sempre as últimas vão ser as mais legais. E tem alguma que não foi você que fez, mas que fizeram lá no Tattoo You, que você falou... Caraca, essa aqui foi... Há várias. Consegue lembrar o Luma? Não dá, cara. Uma mais legal que a outra. É uma mais legal que a outra, cara. Que nem eu tava falando... Por exemplo, quando você tava tatuando lá aqui um dos tatuadores, os caras pagavam um pau. Falaram, olha que tatutezão. A gente gosta, né, cara? Ah, é legal, né? É legal pra caramba. Você sabe o que é o mais legal da tatuagem? O mais legal da tatuagem é que a gente conhece pessoas, cara. E aí você começa a trocar ideia com as pessoas e você vai vendo, vai fazendo amizades. Isso é muito legal, meu. E falar em pessoa, já teve algum famosão, alguém assim? Vixe, vários. Quem? Famosos, eu? Ah, lá vai um monte. Tipo quem? Puta, eu tatuei o Datena, cara. Não pode ser. Eu tatuei o Datena duas vezes. O Datena tem o quê? Tem um coringa tatuado? Não, o Datena tem Jesus Cristo no antebraço, assim. É mesmo? É. Acho que eu nunca vi o Datena sem camisa. Tatuei o Otávio Mesquita, tatuei o Marcos Mignon, tatuei o Chorão. Fiz nove tatuagens no Chorão, no Saudoso. Caramba. É, tinha o Ouro Preto. Você conheceu? Você tatuou o Chorão? Eu era amigo do Chorão, cara. É mesmo? Eu sou lá da Praia Grande, brother. Ele era de Santos. Caralho, que irado. Chorão era uma gente da gente, pô. É você que fez o marginal alado? Fiz nove tatuagens nele. Como é que era tatuado? Porque o homem não devia parar, né? Não, o homem era... Vou te contar uma. Uma vez eu tava andando na Faria Lima ali. Isso foi em dois mil, dois mil e cinco, sei lá. Aí eu tava andando, andando, andando. Escuto. O alemão, o alemão. Aí eu olhei pro lado, não vi ninguém. Fui andando, andando. Alemão, alemão. Aí só cinto batendo no meu ombro. Caralho, alemão. Me fez correr, hein, viado. Aí eu olhei, era ele. Eu falei, mano, o que você tá fazendo aqui, cara? Ele, pô, eu vim atrás de você. Os caras falaram que você tava indo lá na loja lá comprar, não sei o que. Eu vim atrás. Eu falei, porra, que legal. O que você quer fazer? Eu quero fazer uma tatu, mas é o seguinte. Eu quero fazer agora. Aí eu falei, esses caras são, você sabe, né? Tem que entender os caras, porque a agenda dos caras é fodida. Você não dá tempo. O cara é meio escravo, né? Não, eu falei, beleza, meu. Aí tinha um amigo meu que ia tatuar também. Falei, ó, eu vou atender o cara aqui, porque... O cara, a agenda do cara, depois eu te atendo amanhã. Aí ficamos lá no estúdio, lá, e ele era muito louco. Ele era muito louco. Fecha o estúdio. Fecha o estúdio, vira atração turística. Aí no final a gente tinha uma balada pra ir, ele quis ir junto com a gente. Aí eu falei, aquele cara que fazia o seguinte, ele pegava um guardanapo e escrevia uma letra de música. Do nada, meu. Caralho. Ele era assim, sempre foi assim. Que irada. Você pegava, escrevia, ó, isso aqui vai virar uma música, não sei o que, tal. E ia lá direto. Ia direto lá. Aí chegava lá, fechava o estúdio. Que foda, velho. E a galera devia ficar maluca com ele lá. Ficava maluca, tirava um folha e era acessível. Não era, não era, não era chato, nem nada. Tirava foto com todo mundo. Era um cara legal, meu. E como é que é pra você assim? Porque as tatuagens do Chorão virou uma assinatura dele, né? Demais. Marginal alado. Putz, que toda aquela sua tireira é aqui. Marginal, skate por toda a vida. Marginal alado. O que mais? Tinha umas estrelas também que eu fiz. Umas estrelas náuticas. Fiz uma carta de tarô que era um moleque cheirando cola. Ele quis fazer. Eu falei, mas pra que você vai fazer isso, cara? Não, mas eu quero, assim. Tem que ser uma carta de tarô. Eu desenhei pra ele, ele curtiu. Caralho, mano. Fez. E como é que é pra você como artista, assim, você saber que você... Putz, porque assim, o Chorão vai ser lembrado por muito tempo. E você fez parte dessa iconografia, assim, desse... Do coisa do cara. Cara, eu nem sei te falar, meu. Pra mim era uma coisa tão natural, assim. Eu nunca parei pra pensar sobre isso, assim, sabe? Ele, pra mim, era uma pessoa normal. Não tinha muito... Porque eu não sabia que tinha sido você que tinha feito essas tatuagens. Isso, os nove tatuagens nele. Quando você falou, a primeira que eu lembrei foi a do braço, cara. Que foda, cara. Putz, ele deve ter sido uma merda quando você ficou sabendo da morte dele também, né? É, eu fiquei triste, né, cara? Eu gostava dele. Era um cara legal, meu. Eu conheço ele da época da... Eu vim da Praia Grande, né? Conheço ele da época da Praia Grande, cara. Era mal roubada, meu. Era a galera ali, puta, curtia pra caramba ali, pista de skate e tal. Ele era gente normal. Tinha um Passarinhos Bar lá, também, na rua da minha casa. Putz, era outra época. E você tem uma puta ligação com o rock também, né? Ah, eu gosto. Eu gosto de rock and roll, cara. Tem um... Pra quem nunca foi num Tatuio, tem umas guitarrinhas lá. É sua coleção, né? É coleção do estúdio, né? Coleção do estúdio é foda. É que é os tênis, Gabriel. Os tênis aqui é tudo coleção do estúdio, tá? Coleção do estúdio. O tênis é coleção do estúdio. Aqui é só... É pra cenário, tá? Comprei só pra decorar. O que que tem lá nas guitarras lá do Tatuio? Putz, tem umas guitarras bem legais. Que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, tá? São guitarras assim que eu... Graças a Deus a gente tem amigos e quem tem amigos tem tudo na vida, né? Então a gente conhece pessoas que tem acesso, né? Então quando eu sei que tem algum cantor assim que eu gosto, ou uma banda que eu gosto, eu pego, procuro saber qual a guitarra que o cara usa, a marca... Pode crer. Compro uma igualzinha aqui no Brasil, porque tem, da mesma marca, mesma cor, e saio correndo que nem um louco atrás pro cara autografar. E aí você pode... É um processo que demora às vezes um dia, dois dias, cinco dias, uma semana ou mais, ou tem que pegar e ir pro outro estado atrás do cara. E a gente consegue algumas, né? Umas não. Mas tem umas guitarras bem legais lá, quem quiser conhecer, estão todos convidados. Tem o do Kiss, tem o do Ing Malmsteen, tem o do Zach Wilde, tem o Sepultura, tem o do Eric Clapton, tem... Você trombou o Eric Clapton? Puta, cara, sabe uma que eu não tenho, que eu... Puta, eu queria muito ter uma do Mark Noffler, cara, cara, do Dire Straits, cara. Eu consegui só o... Só o CD. Ele matografou o CD, a guitarra eu não consegui comprar. Ah, mas, porra, já tem... Ah, mas, putz, essa eu queria ter porque eu gosto demais, meu. Pô, mas do Eric Clapton também deve ser bizarro. Não, eu podia, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. E que mais? Tem mais alguma coisa de coleção, assim, de rock que você tem? Não, tem uns Free Pass do Kiss lá também, que eu gosto pra caramba. Tem umas palhetas de várias bandas. Pô, que da hora. Tem uns amigos meus que são seguranças, tem uns que são holds, né? O Renatão, o Sombra, que eles arrumam essas borreadas pra mim. E tem alguém que você queria tatuar e que você não conseguiu tatuar ou que você queira muito? Ah, eu quero tatuar um monte de gente, é o pessoal que não quer tatuar mais. Pô, mas tem alguém assim? Ah, cara, eu queria tatuar um monte de gente, pô. É difícil falar, meu. Esses caras que eu admiro pra caramba. Entendeu? Você acha que eu não gostaria de tatuar, por exemplo, um Jenny Simons da vida, um Paul Stanley, que... Lógico. Brasil, tem alguém? Puta, de artista? É. Eu tatuei bastante gente, viu, cara? Eu tatuei bastante gente. Ah, eu não sei te falar, cara. Tantas pessoas legais, né, meu? Às vezes eu vou falar o nome de uma aí... Não, um inusitado, vamos lá. Um... Pô. Quem não tatuaria, assim, um inusitadaço hoje? Um... Um Whindersson? Um... Ah, o Whindersson, pô, eu queria tatuar. Até mandei mensagem pra eles uma época lá, mas não tive... É mesmo? É. Pô. Não tive. Aliás, essa galera que quiser fazer tatuagem comigo, só dá um toque, viu? Liga lá, né? Liga lá no estúdio. E pra gente encerrar o papo aqui, Pisani, o que que você vê, que recomendação você dá pro cara que tá... Tava vendo papo de tatuagem aqui, nunca tatuou, tá pensando em mandar a primeira tatuagem, qual que é o conselho pra ele? Bom, assim, a primeira coisa que quando você quer fazer uma tatuagem é saber que a tatuagem ela vai te acompanhar o resto da vida. A tatuagem, ela tem que vestir você, né? Ela tem que encaixar bem em você. Pra isso acontecer, você tem que procurar um bom artista, um cara que você se identifica, que seja limpo num estúdio que você consiga achar ele no futuro, tá? Porque não adianta nada você fazer uma tatuagem com o cara e depois você precisar do cara, o cara sumir, você nunca mais sabe onde o cara tá. Porque às vezes você precisa dar continuidade, às vezes você não conseguiu terminar e precisa terminar e se você for terminar com outra pessoa, às vezes não vai dar certo, igual daria com esse cara. Então tem que procurar um cara que seja, sabe, ponta firme, fixo, que tenha, sabe, higiene com a tatuagem, que seja um cara bacana, porque tudo na tatuagem troca de energia. Então procura um cara legal pra tatuar, pega referências e procura ver muito o trabalho dele. Boa. E dor? Onde é que você recomenda não tatuar de primeiro lugar? Dor? Cara, os lugares que mais doem. Plexo solar, pé, pescoço e lugares onde a pele é muito fininha, tipo axila, esses lugares, assim. De resto, vai com Deus. Eu quero fazer uma tatuagem sem erro, o antebraço. O antebraço é o filé mignon. Delícia. Nossa, eu adoro tatuar o antebraço, é o lugar mais legal que tem, cara. Vai, vai, vai fácil, né? Vai fácil, não machuca, cicatriza bem, você tá toda hora olhando, é legal pra caramba. Pizani, muito obrigado pela presença aqui. Edson, obrigado, viu? Demais pra poder contar com você aqui de novo. Quem quiser conhecer mais do Tatu You, onde é que encontra os estúdios? Pô, é só você acessar nossas redes sociais, tem o Instagram, o arroba Tatu You Brasil, tatu com dois tês e dois os, né? Ou então no nosso próprio site. Temos o canal no YouTube também, o canal Tatu You. Aí, ó. Instagram também, tem rede social. Tudo tem, nossos endereços estão lá. E tamo convencendo o Pizani aqui a criar um TikTok. Vamos fazer. Nós já temos o TikTok do Tatu You aqui, a gente não tá tão, não tá tão trabalhado, mas vamos lá. E muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um grande abraço pra vocês. E é nóis. Valeu. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis. E é nóis.